Oi gente linda, tudo bom meus amores? Hoje eu vim aqui escolher um vídeo pra fazer pra vocês, essa aqui sou eu, tá? Pra quem não conhece, eu tô aqui no meu blog. E gente, é o seguinte, hoje eu vim escolher pra gravar um vídeo pra vocês gravado assim e eu me dei conta que não tem vídeo aqui no canal ensinando como criar uma conta no AliExpress, né? Então já que tem vários posts aqui no blog falando AliExpress e vídeos de comprinhas, ó, esse post aí de vários vendedores confiáveis do AliExpress que vocês podem estar comprando, esses aí são verificados, tá gente? O vendedor seguro. E aí eu pensei assim, vou ensinar elas a fazer uma conta também segura no site. Então gente, essa parte aí de procurar vocês podem dispensar porque eu vou deixar o link do site aqui abaixo pra vocês, tá? na descrição do vídeo, no box de informações. Aqui é o layout do blog, do site AliExpress, é bem intuitivo, tem bastante opção pra você clicar. E aqui a parte de login, ó, entre se você já tiver uma conta. Tem a opção aqui de logar pelo Facebook, pelo VK e pelo Google. Mas eu prefiro cadastrar e colocar a senha que eu acho mais segura e mais fácil. Até porque a gente nunca sabe quanto que vai sair essas redes sociais, né? A gente tem uma senha mais segura. O e-mail nunca termina. Aqui eu vou estar colocando o meu e-mail e criar uma senha, tá? Aí eu vou botar meu e-mail aqui, eu tô deixando assim que é mais seguro pra mim. Então você vai escolher uma senha que seja bem forte, assim, que não seja uma senha simples, mas que você lembre de cabeça também pra ficar mais fácil. De você estar fazendo login, pra você ver suas comprinhas e tudo mais. Então, coloque aí uma senha e aqui é o código de verificação anti-span. Aí é só você colocar aí direitinho que já vai aparecer a opção pra você. É bem simples, gente, de fazer. E se você quiser ler o acordo, ó, eu vou clicar aqui pra vocês verem como é que é. Mas é tudo em inglês, gente. Então, se você tiver algum tradutor, que você traduz aí e lê. Como é obrigatório, então eu já cliquei em aceitar, porque todo mundo aceita, então eu acho que é um pouco de... É até bom você dar uma lida, mas não que seja obrigatório. Gente, nunca salva a senha, tá? Porque é aí que as pessoas acabam hackeando a sua conta. Nunca salva no computador a sua senha, seja de e-mail, seja de Facebook, de tudo. Nunca salve, tá? Essa é a minha dica principal pra vocês. E aí tá pronta a nossa conta, gente, no AliExpress. Você já vai ter aí o seu cadastro pra você poder entrar, pra você poder fazer as suas compras. Eu vou fazer um próximo tutorial também, ensinando vocês a comprar de uma forma segura. Como escolher o vendedor, né, de uma forma segura. Fazer o pagamento da forma mais segura. Tudo direitinho, dando dicas pra vocês. Aqui é o menu, ó. Aqui você pode ver aqui do lado. No site o menu, maquiagem. Ó, é aqui onde a gente começa a ver as coisas legais. Né, gente? E é isso, amores. O vídeo é esse, né? Aqui, ó, o seu cadastro, ó. Meus pedidos. Aqui depois eu vou mostrar pra vocês como é que fica, né, os pedidos. Ó, aqui eu vou fazer o login pra vocês verem como é que é. Depois dá pra gente ser pronto. Ó, tem essa verificaçãozinha aqui. Aí aqui coloca esse anti-spam. É bem fácil, bem rápido, gente. Ó, vai entrar aqui. Dá pra entrar pelo celular, tá, bicho? Também é bem simples. Ó, nunca salvar, tá? Não salvem, gente, que é mais seguro pra vocês que estão escrevendo o seu. Então é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cliquem em gostei pra mais uma divulgação. Se inscrevam no canal aqui abaixo. E deixem também as sugestões de vídeos que vocês querem. Um super, super beijo. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!